A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Conect Sul... Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias dessa terça-feira. A Polícia Civil realizou na tarde de hoje a Operação Fake, no camelódromo de Camacuã, localizado na rua Olavo Moraes, no centro do município. Na operação foram apreendidos diversos CDs, DVDs piratas, cigarros contrabandeados, simulacros de arma de fogo e toucas ninja. A ação contou com o apoio de 11 agentes em 4 viaturas. A ação foi coordenada também pela delegada Viviane Sander. E a Brigada Militar recuperou na manhã dessa terça-feira, 10 de julho, um veículo Fiat Uno abandonado em uma mata próxima à escola Nental Acalil, na RS 717, em Tapes. O veículo estava danificado com portas e partes quebradas. Ao consultar o chassi, os policiais identificaram que o mesmo encontra-se em situação de furto. O veículo foi conduzido à delegacia de polícia de Tapes, que registrou o fato antes de encaminhar o mesmo ao depósito credenciado pelo Estado. Até o momento, não há suspeitas de como o carro foi parar próximo à vegetação na rodovia. Julho é conhecido como o mês do rock. Por isso, o Sesc Camacuã preparou diversas atrações especiais para os amantes desse importante gênero. Entre os dias 12 e 31, quatro espetáculos prometem marcar a agenda cultural da cidade de Camacuã. O primeiro deles acontece já no dia 12, a partir das 20 horas, quando a banda gaúcha Oficial BR apresenta o show em tributo ao Charlie Brown Jr. Para conferir toda a programação ou ter mais informações, acesse o site www.sescrs.com.br barra camacuã ou entre em contato pelo telefone 51-3671-6492. E agentes penitenciários apreenderam em poder de um detento do Presídio Estadual de Camacuã um telefone celular. Conforme o boletim feito na delegacia de polícia, o aparelho estava sendo utilizado para extorquir dinheiro e ameaçar pessoas. E um motorista de caminhão de 46 anos foi preso em flagrante dirigindo alcoolizado na BR-116. O homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o registro policial, o motorista causou um acidente enquanto dirigia embriagado, cortando a frente de outro veículo. O acidente ocasionou apenas danos materiais. Ele realizou o teste do etilômetro, confirmando o fato. O acusado foi apresentado na delegacia de polícia de Camacuã, onde pagou fiança de R$ 1.500 e responderá pelo processo em liberdade. No veículo estava o deputado estadual José Nunes, presidente da frente parlamentar em defesa da duplicação da BR-116. O parlamentar não sofreu nenhum ferimento grave. Essas e outras notícias você confere em nosso site, em www.lagoatv.com. Fique ligado na nossa programação e tenha uma ótima semana.